E aí, pessoal, como é que vocês estão tranquilos? Galera, eu passei aqui rapidinho, esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, é só pra avisar que o seguinte devido a essa pobrebeira de DDoS que a gente teve aí, né, e tem vezes que ainda tá dando esse problema, né o Cabal ressarceu aí os jogadores, né, que deu uma compensação, né, ele deixou aqui a seguinte as suas afirmações aqui, ó Saudações de Never Eats, né, que é o mundo de Cabal, né estamos bem cientes da estabilidade do servidor que ocorreu em nossos servidores na semana passada trabalhamos continuamente para melhorar a estabilidade dos nossos servidores agradecemos a todos aqueles que expressaram suas preocupações em relação ao problema e agradecemos a sua paciência e apoio contínuo informamos-nos se encontrando os novos bugs, né, informando a galera do Cabal sobre novos bugs, né nosso canal de ingressos e fórum da Discovery são ótimos sobre plataformas, né, para relatar qualquer problemas nossa equipe continuamente trabalha para melhorar a situação e apoio, é muito importante para nós, né, o seu apoio, né como agradecemos pelo seu apoio e paciência, estaremos compensando, é, dando a compensação, né, seguinte ó, a compensação que o Cabal vai estar dando o evento, né, ele foi estendido agora para 6 de outubro e a compra de serviço prêmio, quem comprou o serviço prêmio, né do dia 27 ao dia 26 de agosto, né, do dia 27 de julho até o dia 26 de agosto vai estar ganhando mais 30 dias de prêmio, né, é, pelo que se fala aqui, é o prêmio que você, é, comprou, tá vamos ver, ah, eu comprei um prêmio superior então você vai ganhar mais 30 dias de prêmio superior ah, eu comprei, é de acordo com o seu prêmio, tá e para quem não adquiriu pacote, né, e não adquiriu pacote nenhum nesse período aí do dia 27 até o dia 26 de agosto, né vai ganhar 14 dias de serviço prêmio platino, né, da platina, tá que são aquele, é praticamente aquele mesmo evento, né, aqueles mesmos, é, 14 dias, né daquele mesmo VIP que você ganha, né, quando você cria uma conta nova, tá então tem, para ganhar esses 14 dias aí, você tem que ter um personagem acima do level 100 e tem que ter conectado pelo menos uma vez, né, ontem, tá, dia 26 de agosto então galera, o vídeo é só isso aí mesmo, é só para avisar dessa compensação aí que valeu mesmo, sabe que eu perdi vários, eu perdi vários dias aí de VIP meu durante esse período aí e o Cabal compensou, eu ganhei mais 30 dias aí de VIP então valeu Cabal, valeu aí a todos que estão assistindo o vídeo valeu pelos novos inscritos e até a próxima aí, falou! Música 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 Música